E agora pra vocês, cachorrinho Lucil 2, corta pra 18 Esse passe é novo, lançou em todo o Brasil Os moleque atrás dela, jeito que nunca se viu É assim ó, quer jorri, quer jorri, quer jorri no cio Quer jorri, quer jorri no cio, quer jorri, quer jorri no cio Lucil, 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 Lucil Esse é pras cachorras, pras moleque tá no cio Vem cachorro, cajumina, valued jorri no cio Lucil, 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 Lucil Pensando que ele é bobo, eu sou cachorro de rara Ui, 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 ui Cachorro, 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 cachorro Linda pra escadelas Esse passe é novo, lançou em todo o Brasil Os moleque atrás dela, jeito que nunca se viu Essa é pras cachorras, pras mulher que tá no cinho Tava pensando que ele é bobo? Eu sou cachorro de raio Ui, 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 cachorro, 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 linda pras cadela Esse passe é novo, lançou em todo o Brasil Os moleque atrás dela, jeito que nunca se viu Essa é pras cachorras, pras mulher que tá no cinho Tava pensando que ele é bobo? Eu sou cachorro de raio Ui, 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 cachorro